Olá, internautas do Webterra, dando continuidade ao quadro Portal do Povo, o quadro que tem a intenção de aproximar você dos parlamentares da Câmara Municipal de Montes Claros. E hoje aqui comigo no estúdio, o vereador Soter Magno do PSD. Seja bem-vindo, vereador. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado pelo convite e pela oportunidade mais uma vez. Ótimo. Lembrando que o quadro Portal do Povo conta com a participação dos nossos internautas. Nós vamos começar, então, falando sobre um tema muito importante, que é o desastoreamento da Lagoa de Interlagos. Nós recebemos aqui uma pergunta. O que o senhor, como vereador, pretende fazer junto à Prefeitura de Montes Claros para preservar a fauna, no caso aí, local da Lagoa do Interlagos, já que é um lugar de extrema importância e que vai passar por uma revitalização? Bacana. Boa pergunta, porque é uma das questões que nos impede de agilizar a execução da obra para a revitalização da Lagoa e a questão da fauna da região. Para quem não sabe, ali na Lagoa do Interlagos existem algumas aves, que são aves migratórias, que elas saem de outros países, países da América Latina, e tem Montes Claros como ponto de apoio para descanso da sua trajetória migratória, vamos dizer assim. Por isso, às vezes, o atraso e às vezes a demora de algumas ações de preservação daquele espaço, que depende de intervenção mais profunda, intervenção mais demorada, no caso da revitalização da Lagoa. É uma pergunta muito interessante, que ali existem aves, sim, interessantes, não só da fauna brasileira, mas aves de outra região, como eu disse, que passam aqui como ponto de apoio. É porque precisa, na verdade, haver um equilíbrio ambiental, porque não adianta nada mexer ali na Lagoa e esquecer também dessa parte, já que o meio ambiente é o principal espectador ali, na verdade, da Lagoa, correto? Verdade. A Lagoa do Interlagos, ela está na zona norte da cidade e é um espaço, como eu digo para todo mundo, super interessante, não só por ser um espelho de água interessante, mas pela beleza natural do lugar. Eu costumo dizer que aquilo ali pode ser transformado, com certeza, no cartão postal de Montes Claros. O prefeito Humberto Souto, com toda a gestão, tem um olhar diferenciado para a questão ambiental. Haja visto que, quando o prefeito assumiu, nós tínhamos três parques, hoje nós temos 15 parques na cidade. Não, tem muita coisa. É, muita coisa. Então, o prefeito tem um olhar diferenciado para a preservação do meio ambiente. A Lagoa do Interlagos é um anseio da Sociedade Montes Claros que aquele espaço seja preservado. Não só dos moradores daquela região, mas de toda a cidade de Montes Claros, porque nós entendemos que aquele espaço ali, com certeza, pode ser um espaço, como outros espaços existentes de Montes Claros, da família Montes Claros. Ótimo. Pergunta respondida. A outra pergunta é bem interessante também, que é sobre a questão do curso de mudas que tem aqui em Montes Claros. Tem o interesse em fazer o curso de mudas, mas sempre que fico sabendo, as vagas estão completas. O pessoal adora esse curso, inclusive. Tem como abrir turmas com mais frequência? Como que funciona? Bom, quando nós estávamos na Secretaria de Meio Ambiente, inclusive, fomos nós que implantamos esse curso, porque a gente via a necessidade de ampliar o conhecimento na produção de mudas. Todo mundo quer uma muda, todo mundo quer plantar uma árvore, todo mundo acha uma árvore super interessante, bacana, mas às vezes as pessoas não sabem nem como produzir ou como é produzido uma muda. Então, nós abrimos esse curso, ano, se não me engano, 2002, e daí para cá foi um sucesso. Então, assim, constantemente tem turmas. Aí não pode ser uma turma muito grande, porque talvez você não consiga levar a dinâmica da produção com mais facilidade. Então, as turmas geralmente são 20 pessoas, mas nada impede que nós possamos, evidentemente, conversando com o novo secretário, que é o nosso amigo Fabiano Oliveira, que faz um trabalho bacana, já foi secretário em outras pastas aqui em Montescar, conhece muito bem das questões ambientais de Montescar, então nada impede que nós possamos conversar com ele e abrir mais turmas, ou seja, mais dias na semana, para que mais pessoas possam aproveitar desse espaço. Então, eu acredito que não tem problema nenhum ir atendendo aí o pedido do nosso internauta, nós vamos conversar com o Fabiano para que ele possa abrir mais horários ou mais dias dentro da semana para atender esse público que nós entendemos também que é pouco para a cidade de 420 mil habitantes. E é, sim, super interessante a atividade de produção de mudas. Ótimo, pergunta respondida. Então, agora nós partimos aí, como o nosso tempo é pouco, para a questão do balanço. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que já foi realizado dentro desse seu mandato. Lembrando que o senhor, no caso, já foi secretário, no caso do meio ambiente, dentro aí de 2020 até 2024. Explica para o pessoal, então, e faça esse balanço, por gentileza. É, a nossa bandeira sempre foi meio ambiente. Eu sou aposentado da Copasa, trabalhei 35 anos na Copasa. E pelo fato de eu ser funcionado da Copasa, me interessei muito com a questão ambiental, embora eu já atuasse na questão do meio ambiente, eu vim da Roça, sou da Zona Rural, fiz do Proto Rural. Então, a minha relação com o meio ambiente é desde criança. Mas, vindo para cá, trabalhar na Copasa, eu passei a conhecer melhor o que é o meio ambiente, o que é a necessidade de preservar o meio ambiente, por causa do principal elemento da natureza, que é a água. Então, trabalhando na Copasa, eu comecei a tomar gosto pela coisa. E daí, a gente vem trabalhando para a preservação dos espaços, preservação do meio ambiente, preservação da água. E aí, como você bem diz, já tem aí 40 anos que a gente está nessa lida aí, como vereador, depois como secretário. E como secretário, nós tivemos a oportunidade de fazer, em dois anos e meio, um trabalho que talvez não tenha sido um trabalho tão grandioso, porque o trabalho na área pública, ele depende muito, assim, de tempo. E eu consegui, com a grande equipe que temos na Secretaria de Meio Ambiente, revitalizar alguns espaços em Montes Claros, alguns parques, o Parque da Sapucaia, nós conseguimos abrir o Parque da Sapucaia, conseguimos revitalizar o Parque Municipal, revitalizar o Parque Sagarana, o Parque Canelas, o Parque das Mangueiras. Então, Montes Claros hoje é chamada de cidade dos parques. Montes Claros tinha essas áreas e precisava ter uma turbinada, vamos dizer assim, porque aumentou muito o número de visitantes para essas regiões. E nós entendemos que, com o apoio do prefeito Humberto Souto, a gente podia abrir mais esses espaços. E aí, estando lá na Secretaria de Meio Ambiente, nós conseguimos fazer com que Montes Claros tivesse um dos melhores parques da nossa região, que é o Parque Sapucaia, o próprio, como eu disse, o Parque Milton Prato. São espaços que precisam ser cuidados de uma forma diferente para que as pessoas possam ir, para que as pessoas possam conhecer e gostar daquele espaço e trazer aquilo ali como qualidade de vida, que é o seu objetivo da preservação ambiental, melhorar sensivelmente e diretamente a qualidade de vida das pessoas, sem falar de outras ações, sem falar de outras atividades que nós implementamos na Secretaria de Meio Ambiente, como secretário e mesmo como vereador. E aí vem a causa animal, por exemplo, hoje Montes Claros tem um dos melhores centros de castração do Estado de Minas Gerais de Cães e Gatos, que foi um trabalho nosso junto à Prefeitura Municipal, com o apoio do deputado Marcelo de Freitas, com o apoio da própria Prefeitura. Nós temos o Castramóvel, que é um apoio do deputado Gil Pereira, com o apoio da Prefeitura. Então, Montes Claros, hoje tem uma estrutura de castração de cães e gatos que é bem compatível com o tamanho da cidade. E agora, recentemente, nós estamos implementando, junto com a Secretaria de Saúde e o CCZ, levando a castração de cães e gatos para a zona rural. Porque muita gente não quer o animal aqui na cidade, pega o animal daqui e leva para a zona rural. E aí vai para os distritos e fica lá perambulando como é aqui. Então, é preciso a gente cuidar desses animais para que eles possam ter uma vida de qualidade e também os seus tutores e as pessoas que moram nesses espaços. Então, a nossa bandeira sempre foi preservação do meio ambiente e bem-estar animal. E aí continuaremos trabalhando na cidade de Montes Claros com essa visão, com esses aspectos, e levar outras bandeiras também que a gente trabalha saúde, educação, mas diretamente ligado à preservação do meio ambiente e o bem-estar animal. Essa é a nossa bandeira, essa é a nossa missão. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Portal do Povo. As perguntas foram respondidas e você que está nos assistindo pode participar do nosso quadro Portal do Povo. Um abraço e até o próximo episódio. Bacana. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.